Fala Fiel, tudo bem? Está chegando o grande dia, Cássio 603. E olha aqui quem está do meu lado, Ronaldo 602, Ronaldo Giovanelli. Obrigado, Ludão. Caramba! Valeu mais uma vez pela gentileza aí, por participar dessas festividades, da comemoração de um grande momento do nosso gigante. Mas você, um grande ídolo da história do clube, durante muito tempo aí, que foi colocado como o maior goleiro da história do clube, aí chegou um cara aí que começou a rivalizar com você durante um tempo. Tomou? Eu queria justamente começar com isso assim. Tomou, tomou, passou. Passou só em número de jogos ou também, na sua opinião, vocês sempre ficaram trocando essas gentilezas, né? Para você ele é o maior, para ele você é o maior. Não, aí começa a falar que eu sou humilde. Eu não sou humilde, nunca fui humilde. Eu nunca fui humilde. Eu sei de onde eu posso chegar, do que eu posso falar. Agora, eu falo com propriedade do que eu penso, né? Eu falo que o Cássio, ele não é só o maior goleiro da história do Corinthians. Ele é o maior jogador da história do Corinthians. Porque é um cara que chegou num momento difícil na carreira, aonde o jogo estava difícil, aquela bola foi lá no ângulo. Vamos voltar um pouquinho atrás, não precisa voltar muito. Quanto boca em casa, o Corinthians acaba de perder um pênalti, aí está um cruzamento, o Benedeto lá, o Maledeto lá, sei lá o nome daquela nhaca, mandou a bola só no ângulo. Ele foi buscar, irmão. Ele foi buscar. E a torcida ainda estava naquele negócio do pênalti, o time desatento e ele pega essa bola. Então, ele é o gigante por isso. Não é porque eu estou fazendo média, é porque eu sou humilde. É porque o cara é decisivo. O cara, quando o Cássio entra, ele vai, aquela bola do jogo. Ah, Ronaldo, ele toma gol, frangueiro. Também, era frangueiro também algumas vezes. Ele também toma gol, mas agora a do jogo ele vai buscar. Desde 87, quando o Jair Pereira te deu a oportunidade, foram muitos e muitos anos, muitos títulos, muitos pênaltis, muitas defesas. E é uma relação com a torcida fantástica. Intenso, é intenso isso aí. O que o Corinthians representou na tua vida? Essa entrega que a gente vê hoje do gigante também. Porque muita gente acha que é só treinar e ir para o campo. E você recebe para isso, você recebe para isso, você paga para isso. Mas agora, quando você tem essa identidade, você sente, sofre junto, você vai a campo representando aquela camisa, é o que acontece com o Cássio. E quando você faz isso, ganhando o seu dinheiro honestamente, você tem, mesmo assim, você tem a cobrança, mas você sabe, fala, não, esse cara aí é diferente. E o gigante, ele é diferente por isso. Alguns jogadores vão passar pelo Corinthians. E o Cássio vai passar também, como eu passei, mas só que vai marcar a história. Serão lembrados eternamente. Eternamente por causa disso. Você entrega, você dá, você recebe para isso, lógico. Mas o coração, ele bate diferente, já bate acelerado. Vamos encontrar o gigante? Como assim, agora? É, vamos fazer esse encontro? Está aqui, já, pô. Bora, vai. Que porcaro nós não vamos. Vamos, bora. Vamos lá. É isso. Ai, ai, ai. Gigante pela própria natureza, menino. O que é isso? Coisa linda, hein? Parabéns. Parabéns, gigante. Parabéns. 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 Braço na família. Igualmente. Pelo feito. Parabéns aí, irmão. O que é isso? 601 jogos. E o CT igualzinho da tua época aí. Ah, eu estou vendo um gramado assim, que eu desconheço esse tipo de gramado. Eu gosto mais daqueles tufões assim, enormes no gol, que você caía, ficava sem respirar. O gol que você treinava lá no parque mesmo, era onde você leva? Algumas vezes naquele jardim ali na frente, sabe? Porque o Matheus falava que não podia estragar a grama. Você acredita? Ele vinha e falava, menino, você está estragando o gramado, você tem que treinar lá fora. Mas é gostoso. E você chegou numa fase maravilhosa, hein, velho? Que coisa linda. Você nem imaginava, 601 jogos. Fala sério. Não, não, Ronaldo. Cara, tu começa, tu passa um filme e eu acho que essas coisas foram acontecendo automático. Quando o cara não fica pensando no que essas coisas vão acontecer, automático vai acontecendo. A gente vai e vai indo, que eu não vejo e chegou, mas vai um tempinho, né? Mas o mais difícil foi você ficar três meses com o contato assinado sem poder falar nada. Cara, foi difícil, foi difícil. Que coisa. Porque eu vinha lá da Holanda e eu não tinha firmado lá, eu joguei pouco lá. Mais conhecia a Europa do que viajando, do que jogar bola. Você ficava viajando? Ah, é, muita folga, joga os caras da folga e eu conhecia os países lá. Mas jogar mesmo eu joguei só no time que fui emprestado lá, o Sparta Rotterdam. Joguei meia temporada lá e lá não tem, né? Jogar o campeonato holandês é 40 jogos no ano. Não tem esse negócio aqui no Brasil de jogar 70, 40 jogos no ano. E aí, cara, fui e tal. Aí, cara, não ia dar certo lá, os caras não iam renovar meu contrato. Vim pro Brasil, a gente sentou e conversou com o meu empresário. Aí eu voltei pra lá e falei, pode ir recente aí que eu já tenho um clube pra ti, gente. Só que ele não falou o clube pra mim. Ele falou, quando terminar tudo aí, depois eu te falo. Eu lembro que eu tava no aeroporto. Aí ele falou pra mim, cara, é o Corinthians, tu vai pro Corinthians, cara. Só que eu vou mentir, no começo tu não tem, pô, sei o tamanho do Corinthians. Só que, pô, no sul lá o Corinthians, os caras não gostam muito do Corinthians. Eu sei muito bem, não ganha muito o Grêmio lá, uma Copa do Brasil. Foi uma guerra, meu. Pra mim, depois de clássico, o Grenal, e na época que eu saí, é o jogo mais complicado. O jogo clássico mesmo é Corinthians e os times lá do sul. E aí, cara, quando eu vi pro Corinthians, daí eu fui começar a conhecer a história, ver do Corinthians, tudo assim mais. Lógico, eu conhecia, sabia, porque sempre chegava brasileiro, títulos. E aí tu começa a ver a história tão grandiosa, mas tu tem uma noção mesmo, assim, claro, mas quando tu cai em São Paulo, tu vê o que é essa loucura de jogar no Corinthians. Então, aí sim, mas mesmo assim, eu vim de lá em setembro, fiquei três meses. Cara, eu vou conversar, e aí eu fiquei lá, imagina lá no sul, churrasco direto e tal. Você falou, vou engordar. Não, já tava gordinho, já. Aí eu falei com o pessoal lá, falei com a minha empresa, falei, cara, acho que eu tô um pouquinho acima do piso aí. Aí o cara me botaram num spa. Fui pra um spa, fiquei uma semana num spa. Comendo salário e coisa aí, emagreci. Aí pra comemorar, quando eu saí do spa, eu fiz um churrasco. Pronto, pô. Engordou tudo de novo. Mas eu acho que uma coisa foi bacana de vir, eu fiquei lá no time da Universidade, eu sou de Veranópolis. Eu fiquei lá e fiquei treinando com o time, até na época, eu era o treinador, era o Gilmar Dal Pozo. E aí eu fiquei treinando, e isso foi muito bom pra mim. O Gilmar, já treinando de goleiro lá do Veranópolis, lá. E fiquei treinando com o pessoal lá, isso me ajudou muito. Aí sim, porque, querendo ou não, né, Ronaldo? Mas eles não sabiam que você havia acertado com o time. Não, eu não falei pra ninguém. Eu não falei pra ninguém. Os caras eram tudo agoniados lá, os caras eram loucos pra saber lá. E eu segurando. É, por que você tá treinando? Por que você quer ficar magrinho? É, no time você vai, pô, estão falando e tal. Eu não podia falar, só que na época também não era tão conhecido. Então, pra questão de mídia, assim, era tranquilo. E aí, eu só fui falar mesmo pra minha família, pra minha mãe. E não por não confiar, porque às vezes fala aqui, fala ali e tal. E tinha uma cláusula mesmo no contrato, que não poderia vazar a informação. Se vazasse, tinha... Cuida do Andrés, né? Quebra de contrato, Andrés. O Andrés, eu vou te falar, esse cavalo, meu Deus. E aí, no final das contas, eu consegui segurar. E quando o Colícius bateu campeão, aí eu pude falar pro meu familiar. Aí chegou no clube, você falou, caramba, velho. Você falou, porque já chegou aqui no CT, não foi? É, aqui no CT. Já conhecendo toda a estrutura. É, a gente tem esse... Confesso que tem um preconceito de achar que na Europa todas as coisas são melhor que a nossa. A gente tem esse preconceito, cara, quando eu cheguei aqui, percebi as coisas, era muito boa lá, a estrutura e tal, mas, cara, complexo e não sendo clubista nada, assim, a gente foi treinar em algum CT perto do que nós temos aqui no CT, cara. É difícil, assim, tem muitos CT que são referências, mas o nosso aqui, com certeza, e até outros clubes que vêm aqui, jogadores que às vezes os clubes vêm treinar aqui, também falam muito bem do CT e é maravilhoso. E eu acho que o que faz também ser muito bom aqui no CT as pessoas que trabalham aqui. É, é. Cara, as pessoas que trabalham aqui é sensacional. Chega todo mundo, tá dando risada, aí eles perdem o jogo, pô, eles estão aí prontos pra animar a gente, estão sempre com um sorriso no rosto, são pessoas do bem, que são dedicadas ao trabalho, então isso, cara, é fundamental. E, cara, quando eu cheguei eu tomei um susto, tá o Corinthians, eu peguei numa época que o Corinthians tava numa fase que queria muito ganhar Libertadores, que é uma pressão, aquela pressãozinha. Nossa, que melhor. A pressãozinha é boba, né? Boba. E aí a gente foi, mas graças a Deus deu tudo certo, tudo fluiu e fomos em frente. E na recuperação aqui a gente vê isso também, né? Porque os jogadores têm lesões, aquela coisa toda. E o staff aqui, você tava falando da turma, que no dia a dia levanta quando o time toma uma paulada, perde o jogo. E na recuperação, não só mentalmente, mas também fisicamente, a gente vê aquela recuperação. O próprio Willian esses dias aí machucou o ombro, já tá treinando. Eu tive também, né? Eu acabei deslocando o ombro lá e voltei e consegui em uma semana tá de volta, a equipe é muito boa. Mas você ficou aqui também, você teve que ficar aqui, não teve que... Fiquei aqui, eu ficava, geralmente assim, quando a gente tem uma lesão, a gente chega de manhã e sai à noite praticamente, porque treina dois, faz dois períodos de fisioterapia, faz tudo. Às vezes tem essa, é esse engano, às vezes tu tá na fisioterapia, tu trabalha mais do que no campo, assim, porque é repetição, é movimento e aí tu acaba como, tu não pode usar o braço e não pode perder, tu faz parte física, trabalha um pouco mais a musculação, então, aí puxaram, mas eu acho que o Corinthians também é referência de estrutura, os profissionais que trabalham aqui, agora tem a chegada do Bruno também pra agregar e o Bruno Maiselotti chegou pra agregar também, já tinha uma equipe muito boa e chegou ele pra agregar, então eu acho que o Corinthians também vê equipamentos de super modernos, assim, e ajuda, né? Ajuda pra recuperar mais rápido e voltar pra ajudar. E você falou na cobrança, no negócio de Libertadores, na cobrança, mas o trabalho foi feito e invicto, né? Quando você chegou aquele momento que você falou assim, porque não foi aquela bola do Diego, velho? Todo mundo fala, ah, aquela bola... Não, você chega uma hora que você fala, não, peraí, mas teve um momento antes que você falou assim, meu, nós vamos, reunido com o Bruno, você falou, nós vamos ganhar isso aí, hein? Ronaldo, eu acho que porque em 2011, Vasco e Corinthians foi uma briga, e os dois jogos, quando nós jogamos lá num lamaçal lá em São Januário, tava uma chuva que Deus mandava, e o Juninho Pernambucano soltando a perna, que chutezinho tranquilinho dele, cara, e pra mim, os dois jogos contra o Vasco foram fundamentais, depois nós passamos do Vasco, eu falei, cara, vamos perder se nós der muito mole, mas se nós fazermos o cronograma correto, vai ser, porque em seguida nós pegávamos o Santos, e no meu ponto de vista, o Santos, um dos melhores times do Santos, na história do Santos, Neymar, Ganso, Elano, Rafael no gol, do Dracena, um super time que tinha sido campeão antes. E o Danilo fez o gol no pô, Danilo, chapada. Fez o gol no coiso, mas nós tínhamos uma confiança tão grande que nós ia passar, que eu acho que foi tão equilibrada aquele jogo ali, os dois jogos, que aí na sequência deu muita confiança pra, cara, é hoje, vamos passar e já era. E na final, contra o Boca lá, que a bola demorou pra entrar, você falou, meu, ela não queria entrar, né? Porque você foi pro lado, você foi pro outro, ela bateu, saiu. O Chicão meteu um... Chicão! Vocês dois, dois brutos, velho. E aí, cara, ali foi, primeiro que, pô, jogar na bomboneira ali é... Mano, tu jogou duas vezes, né? Tomei um chute no chão, eu fui pegar a bola, o Batistruta me deu um chute no olho, velho. Sabe quando você vai assim, sai no pé e você pega, ele deu com o biquinho? Rapaz, eu levantei, ficou eu e ele assim, e ele deu aquela risadinha, eu dei uma cusparada nele, velho. Aí ele olhou pra mim, fez assim, tontico. Aí quando eu falei, não sei o que, como é que eu falei, é... Laconça de tu madre. Ele levantou o olho assim, ó. E eu olhou pra mim, eu falei, agora você vem, 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 velho, vem. Aí ele, não, não é cama. Aí ele fez dois. Por isso que não vale a pena brigar. Eu queria ser essa tranquilidade que você, o Dida, vocês conseguem colocar tranquilidade nessa camisa. Eu fico olhando, meus moleques assim, o Luquinha, eu falo, pai, você era assim também, meu filho, não era. Não, acho que é treino, Ronaldo, é difícil sim, porque, cara, não adianta, tu sabe como é que é treinamento, a gente tem que treinar a milhão sempre, né? E às vezes as coisas acontecem, às vezes você quer fazer as coisas acontecerem, às vezes você não consegue, então, cara, eu não sei nem eu te explicar, mas eu fico tranquilo, eu tentei entrar no jogo, mas, cara, até hoje, nós vamos jogar amistoso, o cara dá aquele friozinho na barriga, que é o da situação do jogo, mas assim, cara, tento manter concentração sempre, e tento, hoje em dia tá muito equilibrado, né, cara? Hoje em dia os times, isso pega o time que tá lá embaixo, lá em cima, se tu não estiver concentrado em tudo que é jogo, cara, tu acaba errando, acaba tomando gol, então eu tento ficar concentrado em tudo que é jogo, mas, graças a Deus, ele deu ser abençoado em momentos importantes, a gente tem conseguido ajudar aí o clube, mas é do jeito, meio tranquilo, meio tranquilo. Eu parei de jogar porque eu comecei a ver, eu parei de jogar em 2006, quando eu comecei a ver a molecada fazer essa triangulação, a bola tic, 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 daqui a pouco eu vi, eu falei, cartão, tá aqui, caramba. Aí, um eu pegava, a outra não dava nem tempo, dava pra pegar dentro do gol. Pra você é normal, né, porque eu vi, conta quem que foi, que o pessoal chegou, acho que foi contra, foi contra o Boca, que eles começaram a tocar aquela bola rapidinho, então daqui a pouco vira, finaliza o outro, cruzamento, e você foi buscar aquela do Benedetto, logo que havia perdido o pênalti, e a torcida ainda tava naquele, aí você vai, cara, como é que treina isso? Acho que isso, isso é a modernização do treino, né, treinamento de goleiro. Você faz também esse deslocamento rápido? Faz, faz, a gente tem trabalhado muito... Mas não com muita repetição, né, com pouco. Não, não, hoje não tem mais aquelas dez bolas, um lado ou outro, essas coisas aí, é mais, hoje tá mais, o treino tá mais pras situações que acontecem no jogo, o treino específico de goleiro mudou bastante, lógico que não é mais com dez bolas, mas a gente gosta sempre de fazer aquela velocidade um lado ou outro, porque pra explosão. E a gente trabalha tudo, mas hoje a gente trabalha muito mais na situação, de situações que vão acontecer no jogo, próximas ao que acontece no jogo, assim, mudou um pouco o estilo de trabalho, mas você adapta, não adianta, é dia a dia, você faz o treinamento com teus companheiros, já adapta pra poder fazer no jogo. Gigante! Olha, eu não vi ainda a pergunta pra você. Ah, caraca! Que coisa linda, rapaz! Caramba! Obrigado, hein! E a preocupação agora é o tamanho do busto, ou não, busto não, agora o seu é uma estátua, que tem 70. Parabéns, Gigante! Obrigado, obrigado! Meu Deus do céu! Merecido, justo, mais que justo! Obrigado, gente! Caramba! E o Romano, número 1 Romano. Eu inventei isso aqui depois que eu passei o Gilmar dos Santos Neves nos jogos. Aí, pra ser diferenciado, eu coloquei o Romano. Oi! Obrigado, obrigado a vocês aí, obrigado! Obrigado, Gigante! Imagina! Parabéns, velho! O que é isso? Bom, eu gostaria de agradecer a lembrança também, né? Em cima dessa lembrança, que é o Corinthians, Cássio, eu queria citar aqui, eu não vou esquecer ninguém. Eu vou lembrar todos aqui, Gilmar dos Santos Neves, seu Luísio Cabeção, eu vou lembrar do Solito, do Solitinho, eu vou lembrar do César, eu vou lembrar do Jairo, que há pouco tempo esteve com a gente e foi embora, o Jairo também, que foi um cara que queria, tava louco pra te conhecer, o Jairo, mas aí a vida o levou, mas é um cara que trabalhou muito lá no gol também, Dagoberto, Tadeu, Yamada, rapaz, o Renato que passou por aqui também, o Maurício, e agradecer de coração, porque o trabalho foi feito com muito carinho, a gente vê esse carinho sendo realizado e a sequência com você, Cássio, agora sendo o maior goleiro da história do Corinthians, representando muito bem toda a dificuldade que a gente passou e que você também passa no dia a dia, mas representando a goleirada daí, parabéns, parabéns. Era isso que eu queria lembrar, dessa galera que passou e que eu vi de perto trabalhar e que me ajudaram muito na minha carreira também. Acho que isso pra mim é, só foto do Ronaldo tá falando isso, a minha admiração ainda aumenta por ele, pelo carinho, pelo respeito e ele lembrar de todo mundo, eu também tenho tantas pessoas que a gente tem que agradecer, todos os jogadores do Corinthians, tantos goleiros que passaram e marcaram histórias no Corinthians, mas pra mim, o Ronaldo é o maior de todos, eu tenho um respeito enorme por ele e sempre votei assim, mas esse tipo de situações me faz admirar mais ainda, porque ele com certeza ter chegado nesse número de partidas dele, igual a ele, foi um dos caras que me motivou muito a chegar a isso, mais positivo pela história dele, pela história de vida, pela história de trabalho. Aproveitar também o agradecimento, agradecer a todos os treinadores de goleiro que eu acho que trabalhou com a gente, passou pelo Corinthians, que são caras que foram essenciais pro nosso crescimento, assim, então acho que quem ganha é o Corinthians, né? Quem ganhou é o Corinthians, graças a Deus a gente conseguiu o título. Ganhamos um gigante! Títulos inéditos, pra mim, o título de 90, eu conhecendo a história do Corinthians, é tão grande como a Libertadores, foi tão importante pro Corinthians como a Libertadores, que foi um título importante, foi um título de 90, foi um título marcante na história, então, assim, agradecer, agradecer a todo torcedor, lógico que não é fácil chegar a essa marca que a gente tem, que a gente alcançou, mas eu acho que somos privilegiados de poder ter chegado a essa marca e somos muito gratos de ser toda a nação corintiana, assim, que empurra e ajuda e a gente, é, são jogadores que ajudaram a fazer a história do Corinthians como tantos outros fizeram e ajudaram o Corinthians a ser tão grande como que é hoje. O que é o vídeo? É tudo isso? 1º do lightly bem. 2º do